Estava! Minha punta lá minha goiáua animando a vitória! É! Estava acessando! Vem! 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 vivo na cadeira devemos ir pra ver pulver venid YOUR moto seu απο voa sua Amo, amada chute. Banda Kavisa, ninguém querendo com churo. Porém, porque a gente tá bembe, um Besides a cara que uma 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 marca, um ahi kisha zakaiwa, ahi nashuka de mim. Amada! Amada! Henda, umumeligua umuera uma kenyawa imi, ahogo nisikisa. Beni tu ampea yule na poteu eni. Na tunamuelewa. Uongo ni mingi sana por um Yalipuja akasema Moskize Alipuja akasema ato watu Hali tutaaza foto Hata boda tuanzia ama kusema iyo Akasema tuanzia mamamuka ama kusema Akasema watu achuakali ama kusema Akasema yuno mnionge mawatoto mayatima ama kusema Akasema ule maskini ama kusema Akasema 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 Não tem umaginha a senha, senhora não vai destruir o pochão à para fora, liga ali.... meu pau, nós tomamos um escalão eu vou pé pra dentro A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA